E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Compatio Fudente E vim aqui convidar vocês Pra assistir nosso programa Que mudou agora Olha, tá com um novo cenário Tá bonito Lá na TV Serra dos Brindes Aqui é a vó, minha linda Olha, presta atenção As histórias também É nova, viu gente? Vocês vão adorar Pois é, e agora é toda sexta-feira Sete da noite, viu? Não perca, na TV Serra dos Brindes Prozes e riso, viu? Não tenha pareia Ei, viagem, é tanta garganhada É tanta palhaçada desses velhos Umbora! Não vai voar, é? Esse velho vai pegar a roupa